Voltando aí, galera, para mais uma take do Largado dos Lambrados hoje com o patrocinador Rebside. Vem comigo, a gente vai lambrar tudo hoje. A faca está aqui, cadê a faca? Vamos ver a faca. Vou mandar o corte desse peixe aqui, galera. Vem aqui. Vem aqui. É, é bem surpreendente que esse, Brasil. É o barbeiro. É o barbeiro pardo. Eu vou cortar aí ele está pegando aí, Russo. Vou abrir ele aqui. Deixa eu pegar uma posição boa com o corte. A Situação, o que vai mesmo? Que Deus do Mar. Essa faca também não tá muito amolada, né? É o peixe do mar aí, o peixe que fica perto de você aí. Aqui é o barbeiro barro, porque aqui é só o filé aí, ó. Vou cortar aqui a cabeça dele pra não empatar. Eu vou abrir o filé agora, pra não cair ali, pra você botar isso aqui. Vou botar o filé aí. Ah, vai aqui agora, vai lá, essa água é limpa, né, parceiro? Não coloquei água, aqui tá de boa. A parada mata o fogo aí. Sal, né, pra galera? Sal aqui à vontade. E fogo lá, Rúlio. Deixa eu ver como é que tá aí, que eu vou dar uma abonada aí com essa tampa aqui, só de leve assim. E aí, volta a burra aí. Vem, Rúlio, que agora eu vou pegar o outro. Feche de mim aqui, fecha nele. Feche nele, corte o vídeo e depois você fecha de mim aqui. E agora...